Preciso me esconder Preciso não queiras do amor Ah, não me deixe acabar desse jeito, amor Ah, eu não posso tentar resistir Volto os caminhos que já percorri As estradas onde eu me perdi de você, meu amor Preciso me conter, fingir pra não magoar E assim talvez, quem sabe, eu possa te marcar Com os arcos e com as setas Com os raios e com as retas Com os marcos e com as metas do amor Ah, não me deixe acabar desse jeito, amor Ah, eu não posso tentar resistir Volto os caminhos que já percorri As estradas onde eu me perdi de você, meu amor Nas filas e nas feiras Nas eiras e nas beiras Nos queiras ou não queiras do amor Com os arcos e com as setas Com os raios e com as retas Com os marcos e com as metas do amor Com os arcos e com as metas do amor Com as metas do amor